Olá povo brasileiro, hoje eu vou explicar por que o Bitcoin é tão caro. Isso começou, o Bitcoin ele teve origem na Deep Web, é uma moeda virtual, que os governos e a polícia não conseguem rastrear a origem do dinheiro. Então, na Deep Web era muito fácil usar o Bitcoin para comprar drogas, comprar armas, encomendar assassinatos, ou então até documentos falsos e dar golpes nas pessoas. Com o Bitcoin, então assim, os Bitcoins, eles eram muito comuns no início, existia muito Bitcoin em circulação no mundo, e ninguém prestava atenção, ninguém procurava, porque só os criminosos, somente as pessoas que compram coisas ilícitas, que usavam o Bitcoin. Então, assim, o Bitcoin foi sendo usado com valor baixo por muito tempo, até que, no ano de 2013, o dono do site da Deep Web, Silk Road, foi preso com 1 bilhão e 300 milhões de dólares em Bitcoin, no valor da época. E que, no valor da época, esse valor de 1 bilhão e 300 milhões de dólares representava 80% de todos os Bitcoins do mundo. O dono do site Silk Road, se chamava Ross William Ulbricht. Ele foi preso em 1 de outubro de 2013, em Austin, Texas, Estados Unidos. Ele era conhecido pelo pseudônimo de Gred Pirate Roberts. Ele vendia drogas pela Darknet e administrava o site Silk Road desde 2011 até a sua prisão em 1 de outubro de 2013. Com a sua prisão, o site fechou. Não existe mais esse site Silk Road na Dark Web. O criminoso Ross William Ulbricht foi condenado por lavagem de dinheiro, invasão de computadores, fabricação e venda de documentos falsos e tráfico de drogas pela Darknet. Foi condenado a prisão perpétua com mais de 40 anos sem liberdade comunitária ou redução de pena. Então, aí já diminuiu a quantidade de Bitcoin em circulação em 80%. Só sobrou 20% da quantidade original de Bitcoins. Enquanto o criminoso Ross aguardava o julgamento na cadeia, os senadores americanos Charles Schumer e Joe Manchin pressionaram o procurador-geral Eric Holder para agir para o fechamento do site Silk Road e a extinção do Bitcoin. Os senadores americanos queriam a extinção do Bitcoin em todo o mundo, porque o Bitcoin é uma moeda em que os governos não conseguem rastrear a origem, não conseguem controlar. Então, os governos, os governantes, eles odeiam aquilo que eles não conseguem controlar. Por isso eles queriam acabar com o Bitcoin. Mas o máximo que eles conseguiram era pegar todos os Bitcoins que estavam em posse do Ross Willian Ulbricht, transformar em dólares e ser adicionado aos cofres públicos. E aí, os 20% que sobrou, sofreu a lei da oferta e da demanda. Poucos Bitcoins em circulação e muita procura, o preço aumentou. Para quem não entende a lei da oferta e da demanda, eu vou fazer uma comparação com o disco de vinil. Porque eu sou colecionador de disco de vinil. Vamos supor que um disco que é comum, recém-lançado, não tem muito valor, a não ser o valor de fabricação, mais os direitos autorais das músicas e do artista. Então, o preço médio de um disco de vinil hoje é R$100, o novo, fabricado agora, em 2019. Então, outros discos que já pararam de ser fabricados, esses têm uma procura enorme. Por exemplo, esse disco aqui, esse disco aqui da Amy Winehouse, edição limitada de mil cópias. Eu tenho uma cópia. Então, só existem mil cópias no mundo. Quando esse disco estava sendo fabricado, tinha no estoque mil cópias para vender, eu comprei esse disco por R$100. Hoje, esse disco vale R$800. É a Amy Winehouse, edição limitada. Então, esse disco aumentou de preço porque tem muita gente procurando esse disco, mas só foi fabricado mil cópias. Não foi fabricado mais do que mil. Então, muita gente procurando, o preço aumenta. Outra coisa, vamos supor, vamos supor que eu grave um disco de vinil com a minha própria voz. Mas, eu vou fazer um disco somente para eu ouvir em casa. Esse disco só tem um no mundo, mas não interessa a ninguém além de mim. Ninguém procura um disco de vinil com a minha voz. Mas, se um dia eu me tornar um cantor famoso e as pessoas começarem a procurar discos de vinil com a minha voz gravada e alguém se interessar pelo único disco que tem a minha voz, esse único disco vai valer muito. Não sei quanto vai valer. Vai depender dos leilões, da especulação, da quantidade de pessoas interessadas no disco da minha voz. Então, o disco que tem a minha voz gravada não vai custar nada mais do que o custo de fabricação. E o custo de fabricação para um apenas é R$300. Aí, o custo de fabricação para mil é mais barato. Então, o custo de fabricação para mil discos, os discos saem para vender por, em média, R$100. Alguns menos, outros mais. Mas, em média, R$100 de custo de fabricação. Então, assim, o Bitcoin aconteceu a mesma coisa. Tem poucos Bitcoins no mercado. E muita gente procurando. Com o disco de vinil, não dá para dividir um disco em mil partes para revender. Mas o dinheiro, Bitcoin, dá. O Bitcoin, por ser uma moeda virtual que o governo não controla, ele é dividido além dos centavos. Eles não têm centavos. Ele tem décimo milésimo. Décimo milésimo. Então, o décimo milésimo de Bitcoin é que está sendo vendido, negociado. Em alguns casos, até centésimo de milésimo de Bitcoin é negociado. Então, o Bitcoin pode ser dividido em muitas partes. Aí, quem tem pouco dinheiro pode comprar décimo milésimo de Bitcoin ou centésimo de milésimo de Bitcoin. E aí, o Bitcoin está sendo negociado assim. Esses poucos que existem está sendo dividido e subdividido para ser negociado no mundo. Então, assim, o Bitcoin, ele é uma moeda em extinção. Porque, depois disso, teve outros criminosos que também tiveram Bitcoins apreendidos. No dia 18 de abril de 2019, três traficantes foram presos após tentarem lavar 2 milhões e 300 mil dólares em Bitcoins em Nova Jersey e em Nova York, nos Estados Unidos. No dia 24 de abril, a Polícia Federal Brasileira encontrou um laboratório clandestino de Bitcoin em Porto Alegre no dia 24 de abril de 2019. E aí, tentaram falsificar até Bitcoin. Bitcoin falso é igual ao dinheiro falso. É fácil de identificar. O Bitcoin falso dá para saber a origem do dinheiro. O Bitcoin verdadeiro não dá para saber a origem do dinheiro. O Bitcoin falso pode ser fabricado e copiado. O Bitcoin verdadeiro não pode ser fabricado mais, porque foi fabricado um limite e acabou. Foi fabricado... Igual a edição limitada, né? Aqui, ó. Foi fabricado mil. Mil discos da M1 House. Quem quiser comprar esse disco vai ter que pagar um valor alto, porque tem poucos no mercado. Só mil. E tem um milhão de colecionadores no mundo inteiro procurando. Então o preço desse disco aumenta. O Bitcoin foi fabricado em uma quantia exata. E não dá para ser fabricado mais. Como a polícia está aprendendo esses dinheiros, esse dinheiro deixa de existir quando é transformado no dinheiro do país. No Brasil é real, nos Estados Unidos é dólar. Quando alguém pega o dinheiro Bitcoin e transforma no dinheiro de papel, o Bitcoin deixa de existir. Então, por isso, tem cada vez menos Bitcoin. Se você começa a negociar Bitcoin pela Deep Web ou pela internet, vendendo as suas mercadorias, por exemplo assim, eu tenho um Bitcoin. Aí eu vou negociar um disco meu de raridade desses por um Bitcoin. Aí, esse um Bitcoin vai entrar na minha conta. o dinheiro está na minha conta, mas o objeto não me pertence mais. O objeto foi embora. O dinheiro está na minha conta. Aí, supondo que eu pego esse Bitcoin e uso na internet para comprar outra raridade diferente. O Bitcoin sai da minha conta e vai para a conta do outro vendedor de disco de vinil. Aí o objeto vem para mim. Então, o Bitcoin, quando fica dentro da rede da internet, ele ainda continua existindo. As negociações acontecem, as pessoas negociam, os objetos vão e voltam, mas o Bitcoin continua existindo. o problema é quando transformam o Bitcoin em dinheiro de papel. Aí o Bitcoin deixa de desistir. E foi isso que aconteceu. Todos esses que foram presos com o Bitcoin tiveram os Bitcoins apreendidos pelo governo e transformados em dinheiro de papel e colocados no cofre público. E agora tem muito menos do que 20% do dinheiro Bitcoin. Agora deve ter mais ou menos aproximadamente 10% da quantia original inicial. E tem mais coisa que acontecer. No dia 8 de maio de 2019 o FBI prendeu um traficante que usava Bitcoin no aeroporto de Paris. E no dia 30 de abril de 2019 traficantes que usavam Bitcoin para compra e venda de drogas pegaram 30 anos de prisão. Isso foi no dia 30 de abril de 2019. Então assim, cada prisão dessa é menos Bitcoin que está em circulação. O Bitcoin está em extinção. E o povo não está entendendo. O povo está negociando, está especulando o dinheiro, está vendendo décimo milésimo de Bitcoin e não sabe por que estão negociando décimo milésimo de Bitcoin. porque não tem mais Bitcoin no mercado. Só tem esses pouquíssimos, esses raros exemplares de Bitcoin e eles estão sendo divididos em 10 mil partes menores do que um Bitcoin. Então assim, a lei da oferta e da demanda fez aumentar o preço do Bitcoin e por isso que o Bitcoin é tão caro. É isso que eu tinha para dizer. Muito obrigado pela atenção. do que eu não não eu não eu e eu 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 Obrigado.